Fala galera, aqui eu sou o Alessandro Reblogs E hoje estamos aqui novamente no nosso querido Car Factory, nesse vídeo galera A gente vai usar o novo código Aqui e vamos fazer, vamos ver o que sai o novo Sai o novo código, sai o novo Atualização e vamos ver se há alguns novos Carros aqui pra gente, então vamos Começar vendendo esses carros aqui Pra gente ativar o código ganhando Muita grana aqui, vamos lá 52, 55, boa Vamos lá ver o mais caro que a gente Puder vender, a gente vai vender aqui, beleza galera Então bora fazer Fazer dinheiro aqui ó Que isso moleque, vamos embora Mano, só estou vendendo pelo Mais caro pra dar aquele dinheiro bacana Ah, fui enganado velho Nossa mano, odeio quando sou enganado Quem que gosta né galera Mano, deixa muito like, inscreve No canal se não for inscrito, ativa o sininho Mas não perdendo vídeo postado que é muito importante E não se esqueça De deixar o seu comentário que é também Importante, beleza Então vamos lá, só vou vender aqui pra utilizar O código, então me aguardem galera que tem muita Coisa que a gente vai olhar aqui E já vou falar, ó Isso aqui eu vou vender um pouco mais barato Que burro mano Nossa velho Mano, pra construir e dar trabalho Pra vender e dar trabalho Tudo dá trabalho aqui velho E dessa vez eu vou olhar a corrida ali tá Dessa vez eu vou olhar a corrida Que eu não olhei não mano Estou sendo enganado toda hora velho Então vou vender qualquer preço aqui Estou sendo enganado demais mano Estou perdendo dinheirinho aqui Porque eu tô com medo de ser enganado De novo Eu fui enganado mano Nossa 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 Tudo é enganado meu Vamos ver se aqui eu não posso ser enganado não Mas não vender aqui ó 10 e 12 Ela tem 319 1 milhão Boa Só dos mais caros aqui galera Ó Não tem como ser enganado mais não agora Tenho certeza que não tem como não Não tem como não Não tem como não Não tem como não Não tem como no último carro ser enganado Não vou Não fui mano Boa Caraca Agora vem os carros mais caros aqui Nossa Mas aqui é da hora demais velho Isso aqui é muito bom galera Olha isso mano Nossa 2 milhões e pouco 2 milhões e 160 Agora isso aqui dá um dinheiro bom Isso dá um dinheiro muito bom mano Oxe Ué Achei que eu não ia conseguir vender não galera Nossa mano Eu li assim Falei Não vai vender Certeza Bora 2 milhões Boa Agora Mano Esses aqui são os mais caros Pra gente poder vender 4 milhões e 200 Deixa eu ver 4 milhões e 200 3 milhões 4 milhões e 200 Caraca mano 4 e 900 Olha isso Ah mano Perdi 4 milhões e 900 Nossa mano 4 milhões e 900 é muita coisa Deixa eu ver Não Vendi mais barato Vendi mais barato Mas não perdi dinheiro né Só perdi naquele de 4 milhões mano Aí galera Vendemos tudo aqui Tá construindo ali ainda Muito rápido pra construir Tá maluco Muito rápido mesmo Vai construindo cada vez mais E mano A gente conseguiu pegar um carro muito top Aqui ó Carro industrial a gente tem todos Tá vendo galera Todos Daqui a pouco a gente vai olhar Militares a gente tem todos De luxo a gente tem um melhor aqui Ó E mais caro E eu já vou spawnar ele aqui Pra gente poder ir pra fábrica né Então vamos entrar lá mano Vamos aqui Olha lá A fábrica fica ali ó Bem pertinho ó Meu carro é muito bom mano Dá muita velocidade ó 200 por hora Nossa Até bateu aqui Vamos ver o que dá pra comprar agora galera Esse aqui é VIP tá Esse aqui com certeza é VIP Olha lá ó Poxa Entrou aqui no carro do nada galera ó Se apertar é Ele entra Ué Por que eu pude entrar só nesse Ué Esse aqui eu posso ó Ah moleque Aquele eu pude Esse não Mano Não sei se sabia disso não Olha Aquele eu pude ali Não sei se pegava não Mas Tá tudo certo Esse aqui é carro exclusivo Que é carro de VIP Carro pequeno A gente já comprou todos É Médio A gente comprou Não todos Mas Será que vai dar pra comprar todos Acho que não hein mano Nossa Eu vou comprar essa caminhonete Eu quero ver como é que ela é Vamos ver Tem um jeepzinho aqui também 30 milhões Tem esse outro Esse aqui é Conceição a Porsche né Vou comprar aqui ó Sobrou 25 Ó De 25 não vai dar pra comprar quase nada Vamos ver agora Vamos ver Esse aqui dá pra comprar De 23 Boa Agora acabou o dinheiro Mas ele não veio carro novo não galera Não veio carro novo não Eu achei que viria Mas não veio nenhum carro novo Mas Tá tudo bem Vamos voltar lá Vamos agora utilizar o novo código Então vou voltar pra nossa Concessionária Né Nossa fábrica Quer dizer Que é concessionária E a gente precisa Ir pra fábrica Mano Vamos ativar aqui ó Boa Nossa Bateu muito Mano Eu queria fazer um upgrade Na nossa fábrica velho Vou deixar mais da hora Mas é É com gemas Mil gemas Tá vendo Dá pra fazer uma corridinha Vou fazer uma corridinha daqui a pouco Vamos lá Agora eu vou utilizar o código galera Então vamos aí ó Esse código galera Referente aos 10 mil likes Tá Pra quem não utilizou A gente vai utilizar agora Esse like Quer dizer Esse código É o de 5 mil likes Isso 5 mil likes Já tem 20 mil likes Então vamos ver se vai sair Um próximo like Uns likezinhos aí Pra dar força pra nós E mano Essa nova atualização Tá muito da hora Essa aqui ó Você vai colocar aqui 10k de likes E vai ativar Vai te dar 6 gemas E uma graninha aí Pra você Oxi de caminhão mano Ah não acredito Corrido de caminhão Nossa mano O cara vai passar muito ali O caminhão tá doido Ô doido Caraca mano Eu vou ganhar com o caminhão Olha a velocidade desse caminhão Absurda doido Não acredito que o caminhão Tá andando assim não Vou deixar o cara Chegar perto ali Nossa mano O caminhão Mano O caminhão Pega essa velocidade Não sabia não Que o caminhão Pegasse a velocidade toda Acertado 3 voltas ainda Mas é rápido Dá pra fazer rapidinho Aqui ó Ó Caminhoneiro A gente entra aqui Devido Oi 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 Nossa mano Bate muito Velho Vamos lá 3 voltas aqui galera Vamos ver o que a gente vai ganhar Com essas corridas aqui Que eu não Ó o cara tá aqui ainda mano Acho que ele desistiu da corrida Deve ter desistido da corrida Certeza velho Porque também Um cara Com o peito de um caminhoneiro Caminhoneiro louco Ganhando tudo Essa velocidade inteira E vamos ver se eu acho Que ele deixou o carro ali mesmo galera Agora é a última volta Agora eu tô participando Eu preciso ganhar essa corrida né Então Vamos lá Ó Ah mano Ah não Quer ver o carro dele Tá aqui ainda galera Ó lá Ó o carrinho dele O carrinho dele tá aqui ainda Agora o caminhão Arrumei pra fazer curva Vamos lá Tá doido Tem que entrar De vez assim ó E pegar Na calçada Contra a mão Calçada Pegando tudo Pronto Vamos ganhar a corrida aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar Na final da corrida Ó Ganhei 25 Boa Ó Cento e pouco segundo A gente ganhou Muito bom mano Vamos teleportar aqui ó Eu não sei porquê Queria saber de verdade Ó tem um 300 aqui Vamos ver o que dá pra fazer Pra melhoria Eu não sei porquê galera A gente não tava conseguindo Ah mano Falta pouquinho Pra aumentar A velocidade Mas eu vou pegar isso aqui Pra carregar mais peso Vamos lá A gente pode carregar agora 5 mano Ó 5 desse Boa E mais 5 desse aqui ó Aperta Aperta Boa Vamos colocar o material aqui Pra fabricar Ó lá ó Ó Só enchendo aqui de material Mano Vamos lá Que da hora Velho Então galera A fábrica eu consegui zerar já Tá Já tá no nível máximo Aqui a nossa fábrica Então não tenho muito O que reclamar Só trabalhar Feito A gente conseguiu Deixar no nível máximo Máximo dos máximos E consegui muito mais Do que a gente já tá fazendo Né galera E mano É muito rápido Pra fabricar os carros A gente consegue ficar rico Muito rápido aqui no jogo E não tem muito o que se falar não Mano Basicamente é isso Eu quero agradecer Todo mundo que assistiu até aqui Esse foi um novo código E vai nos ajudar demais A conseguir novos carros Enfim Consegui zerar de boa Então os carros A gente conseguiu pegar aqui Já foi Insano demais Olha a caminhonetezinha Aqui Cara Que doido Gostei demais Até me deu um soninho Aqui galera Me deu um soninho Aqui Uma gota de ar Está caindo do céu Gota de ar Olha lá Gota de saque Isso é muito bom também Galera Vamos comer a caminhonete lá Olha aí galera A caminhonetezinha Que top Muito bom Para a gente poder finalizar o vídeo Com a caminhonetezinha A gente pode andar tudo aqui Está de boa A caixa vai cair mais ou menos Por aqui Por aqui assim Vamos ver Olha ali É um drop Então ela vai cair por aqui Vamos ver Ela vai cair por aqui assim Está perfeito Então galera Deixa muito like Aí no canal Se você não se inscreveu Ainda se inscreve Deixe seu comentário Que é importante E não se esqueça Deixar comentário E porque o comentário É muito importante Para a gente aqui Tá Então vamos lá Vou esperar cair aqui do céu Vamos ver como é que vai ser Vamos nessa Olha lá Cai, 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 cai Que demora mano Nossa Que demora Que demora Que demora Que demora Vamos ver quanto tempo Vai acabar aqui Vou tirar meu carro De perto Espero que essa caixa Cai Olha lá Vai cair aqui Não mano Não Não Peguei Peguei 20 20 moedinhas Demorou Mas peguei Demorou Peguei Valeu galera Até o próximo vídeo É nóis Fui